Nenê, prazer, cara, falar com você. Obrigado. Um prazer em Minas falar com você. Nicolas, Mayara. A Mayara tá aqui. Você jogou no Paris Saint-Germain, que tem um time de futebol feminino muito forte. Como você acompanha o futebol feminino? O que você acha? Dá pra disputar um a um contra ela? Caraca, aí... Tô brincado, a Mayara é... É petada, homem. Vamos tirar a prova disso aí? Um contra um? Ixi! E calça jeans? Se der caneta, eu vou dar uma canela. Uh, balando! Eu sou mais a Mayara, porque eu tô óbvia. Não acredito. Fala, rapaziada. Aqui, o desafio rápido com Nenê, Nicolas, Mayara, Fê e Isa. Desafio da Altinha. Dois toques, fechou? Dois toques sem coxa. Sem coxa, ó. Derrubou geral aqui. Vamos lá? Eu vou ser o reforço pra gente adivinhar. Vamos ver quem vai ganhar isso aí. Agora, agora é valendo, valendo. Tá valendo agora? Tá valendo. Agora é a Vera. É o primeiro link do teu? Boa! Ele ganhou! Que! 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 Correu! E aí você ganhou! E aí você ganhou! E aí você ganhou! Havia 3 toques agora para campeões. Agora 2 contra 2. Eu nunca fui para vocês dois. Vai de comentário, vai. Pode pegar o gol. Pode sair daí. O cara aí fica uma nova. O cara aí fica muito grande. Ah, beleza. Minha coisa. Meu Deus. Não. Troca de cor. Troca de cor. Troca de cor. Troca de cento de segundos. Uniqueiro da raiz do corpo. Troca de cor. Troca aí, zapapos. Vamos! Caraca! Caraca! Nossa! Nossa senhora! Eta ropa! Caraca! Oوا! O iai ar регlisar ri両is Comentars Vamos lá, você acabou. Quem fizer ganha. Quem fizer ganha. Quem fizer ganha. Quem fizer ganha. Fui. Cô. Resumindo o que aconteceu aqui, Isa foi campeã da Altinha no desafio 2-2, como que aconteceu, como que foi? A Mai trairou pouco com o Nenê. 2N ganhou, 2N ganhou. Abaixa a Bela. 2N ganhou. Nenê e Nicolas. Aqui ó, acabou o tempo, o fato é que o futebol nas 4 linhas representou aqui com a galera da Puma, Nenê, Nicolas e Maiara. A vitragem brasileira é ruim até na Copa Tricks, velho. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu.